Fala galera bacana! Bom neste vídeo eu vou te ensinar a como vetorizar esse peixe. É um peixe que utiliza diversas formas básicas, como você vê a composição dele. Você pode estar desenvolvendo ele basicamente utilizando a ferramenta Elipse. Claro, dá para fazer junções com outras ferramentas e é exatamente isso que eu quero passar para você nesse vídeo. Antes de iniciarmos, quero também dizer que nós temos um curso completo de vetorização. Você pode estar adquirindo o curso com o link que está na descrição desse vídeo e o curso está de promoção. Então vamos lá, eu vou começar aqui utilizando a ferramenta Elipse de 3 pontos. Nós vamos pegar aqui de uma extremidade a outra, dessa extremidade a essa extremidade ou dessa extremidade a essa extremidade. Então eu posso escolher aqui, pronto, pressiono Shift, trago até a extremidade que eu quero e com o Ctrl eu vou abrir a Elipse. Isso aí, então fizemos a primeira parte. Antes de mais nada, você vai selecionar a imagem e vai copiar aqui a largura e vai colar aqui no deslocamento, certo? Porque assim, veja só, você vai poder pegar, criar um retângulo aqui como base de fundo e jogar ele para o lado e até inserir a cor. Sempre você vai poder ir jogando aqui para o lado. Neste caso aqui agora, nós vamos pegar o conta gotas, vamos buscar essa cor para esse objeto e vamos jogar ali para o lado. Tá legal? Então olha só, tudo que nós fomos desenhando aqui, nós vamos trazer para cá. Vou pegar agora essa mesma forma, dar um Ctrl C e um Ctrl V, voltar ela para cá e a partir dela eu vou fazendo as demais. Então eu trago essa peça para cá, ajusto ela aqui mais ou menos na posição, tá vendo? Depois eu pego a ferramenta de preenchimento inteligente, preencho aqui e eu posso simplesmente fazer alguns ajustes. Se não chegou na posição ali que eu quero, eu posso pegar a ferramenta forma e fazer chegar ali na posição. Eu posso criar nós e eu posso trabalhar essas alças, fazendo exatamente isso. Com isso eu posso fazer novos preenchimentos, posso ajustar essa linha, criando novos pontos. Então eu consigo ir formulando aqui e trabalhando melhor essa curva, veja que legal. Então eu consigo fazer isso aqui, trabalhar as minhas tensões, tá vendo? Trabalhar aqui a curva, posso suavizar, posso utilizar diversas outras ferramentas para ajustar. Depois eu posso fazer aqui o preenchimento novamente, jogo para o lado, busco só essa cor mais clara e aí sim coloco essa cor lá dentro do preenchimento. Beleza, fiz isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um Ctrl C e um Ctrl V e eu vou fazer o olho. Eu trago essa parte aqui para cima, essa parte aqui para baixo e aí eu vou abrir aqui também. Eu posso fazer isso aqui que eu estou fazendo, utilizando a Ellipse 3 pontos, o que também torna bem simples. Como por exemplo, posso pegar aqui, pego daqui até aqui e aí eu vou abrir e colocar na posição desejada. O que também é bem fácil, depois eu posso fazer pequenos ajustes, caso não tenha ficado na posição, certo? E aí eu vou fazendo as demais aqui, pego daqui até a parte superior, daí eu vou abrir e vou colocar aqui. Vamos abrir aqui um pouquinho mais, chegando na posição, tudo certo? O mesmo eu faço aqui, pego daqui aqui e daí eu vou abrir e vamos ajustar. Vamos fazer pequenos ajustes, né? Ó, isso. Vamos pegar novamente aqui e aí eu vou fazer essa parte de dentro. Vou levar aqui para cima, vou abrindo e depois eu fecho só a parte de baixo. Basicamente você pode fazer isso aqui também, ó. Chega ali, traz para cá e depois com o Shift você ajusta o mesmo aqui abaixo. Só que como aqui também é bem redondinho, você pode pegar a ferramenta Ellipse mesmo, ó. E pode partir do meio com o Ctrl e Shift pressionado. Tá legal? Agora é só pegar aqui as cores. Vamos pegar essa cor, essa cor, essa cor e o branco. Pronto, então vamos por parte. Vou pegar aqui essa cor, vou jogar para o lado. Vou pegar aqui essa, vou jogar para o lado e assim eu vou fazendo com todas elas. Vamos pegar essa aqui, a mesma dessa. E aqui eu vou colocar um branco e jogar para o lado. E aí assim vai formando ali a parte do olho, tá? Quanto a essa parte aqui de baixo, nós vamos pegar a ferramenta caneta e vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar basicamente aqui no meio, ó. Uma vez que eu não preciso dessa parte, eu posso também desenhar aqui. Eu gosto dessas sugestões, ó. Posso fazer a parte de baixo aqui de qualquer maneira, tá? Vindo basicamente até aqui. E aí sim, a partir desse ponto eu começo a vetorizar certinho. Tá? Então eu faço isso aqui. Bom, vamos trazer aqui para baixo. Vamos puxar aqui. E aí sim, depois que nós fizemos isso aqui, agora fica fácil. Só você copiar essa cor e mandar para o lado. Mandou para o lado, tudo certo. Agora sim, nós vamos fazer certinho. Vou pegar basicamente daqui e vou fazendo todo esse traço aqui, ó. Só que dessa vez, certinho, né? Porque eu vou jogar por cima. Vou pegando aqui e levo até a parte de cima. Posso fazer isso aqui. Posso fazer tanto uma interseção quanto um preenchimento inteligente, ó. Pronto. Faço um preenchimento inteligente e já jogo para o lado. Vou copiar essa cor e já adiciono a cor lá do outro lado. Então veja como foi fácil, né? Quanto às elipses aqui, eu posso utilizar a elipse de três pontos em todas elas, ó. Pego aqui com o shift e trago para baixo. Vou abrindo. Aqui não chegar na posição, eu venho e encaixo. Daí também eu posso deixar bem no meio aqui, ó. E ir diminuindo e ajustando essa elipse, tá vendo? Trago para cá novamente, ó. Trago bem para o centro. Deixo no centro. E aí eu amplio. Faço o mesmo aqui. Só que agora eu vou diminuir. E o mesmo aqui. Só que agora eu vou diminuir. E aí sim, pego essa cor aqui, seleciono toda essa parte, adiciono a cor da delipse e mando para o lado. Já essa parte superior aqui, nós vamos ampliar essa elipse. Vamos deixar ela maior. E aí eu vou ajustar ela na posição. Uma vez que o peixe não tem essa barbatana aqui acima, bem certinha, né? Nós vamos fazer o máximo para deixar dentro. Então vamos fazer o máximo para deixar dentro. Aquela parte ali não dá. Então nós podemos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma linha aqui. E vamos fazer essa curva. Curvou. Tecla C. Traz para baixo. E aí você finaliza aqui. Clica aqui. Traz para baixo. E agora o preenchimento inteligente. Preencheu. Você vai mandar para o lado. E agora vai adicionar essa cor mais clara. Adicionar a cor mais clara. Deixa lá. Vamos aproveitar aqui a grade para fazer essa parte superior. Então eu trago para cá. Após ter trazido para essa posição eu vou... Fazer assim, ó. Vamos lá. Finalizo neste ponto. Preencho. Jogo para o lado. E vamos adicionar essa cor. Adicionei a cor. Vou pegar aqui a ferramenta elipse. Vou basicamente aqui no centro. E vou ampliar um pouco mais. Ampliando. Coloco de branco. Tiro o contorno. E jogo para o lado. Vamos agora tratar essas pontas aqui. Bom, vou pegar sempre nessa parte. E aí eu posso levar aqui e trazer para cima. O mesmo aqui. Faço isso. Ou posso pegar e sempre fazer assim, ó. Para sobrar uma parte ali abaixo. Depois eu posso fazer uma interseção. Ou algo do tipo. Vamos pegando toda essa parte. E levando para cima. Venho aqui. Ó. E assim você vai fazendo essa forma. Bem rapidinho. Ó. Trago para o nó. Vamos lá novamente. Beleza. Seleciono. Essa parte. Tenho que lembrar que eu não posso selecionar a linha. Só essas partes mais escuras aqui. Seleciono. E mando para o lado. Vou agrupar. E agora sim. É só eu fazer o seguinte. Eu posso fazer uma aparagem, tá? Posso pegar isso aqui, ó. Dá o CTRL C e o CTRL V. Pressiono o SHIFT e seleciono. E aí eu venho na parte superior aqui. E versus menos frente. Pronto. Está tudo cortadinho. Cortei. A bolinha está toda lá. Eu vou tirar essa parte daqui. Já essa outra parte aqui. Parte interna. Nós vamos fazer com a ferramenta caneta. E aí eu faço isso. Faço isso. Jogo para essa posição. Fecho aqui embaixo. Pego no nó. Trago a parte superior. E aí nós vamos com a tecla ALT. Esticar. E pronto. Agora é só fazer uma interseção. Não tem muito o que fazer, ó. Faz aqui uma interseção. Na parte superior. Faz a interseção. E aí você deleta. Você vai colocar essa parte mais clara aqui. Essa parte mais escura aqui. Pode tirar o contorno. E enviar para o lado. Outro detalhe. Essa barra de ferramenta. Se você quiser. Ela pode ficar na parte inferior aqui, tá? Não tem problema. Porque fica tudo aqui próximo. Então eu vou pegar a caneta. E vou fazer exatamente essa parte mais escura. Prontinho. Vamos colocar nessa cor. Tiro o contorno. E jogo para o lado. O mesmo eu vou fazer aqui. Então eu pego a caneta. Vou pegar basicamente aqui. E faço isso. Nessa parte. Eu faço normal, né? Posso fazer isso até aqui a parte superior. Aqui eu vou fazer. O contorno. Vamos lá. Vou fazer essa parte aqui. E aí aqui eu vou deixar. Basicamente assim. Passo a interseção. Lembra? Passo aqui a interseção. E deleto. Só que se eu quiser também. Eu posso utilizar a ideia de quê? De preenchimento inteligente. Então eu preencho. Basicamente isso. Coloco essa cor mais clara. Jogo para o lado. Dou um CTRL V naquela forma. Posso preencher também. Que vai cair lá certinho. Venho aqui. Coloco essa cor. E jogo para o lado. Coloquei a cor errada, né? Vamos colocar essa cor aqui. E aí eu venho aqui nesse zigue-zague. Vamos lá. Pego aqui, ó. Desse ponto. Aí esse ponto. Sempre pegando na borda, tá? Porque você tem que finalizar na borda, né? E aí sim. Agora é só você sair preenchendo essas partes. Seleciona todas elas. Coloca essa cor. E joga para o lado. Você pode deletar tudo isso aqui. Aí nós vamos pegar só as delípes. Vou pegar até uma elipse aqui emprestada. E eu vou diminuir essa elipse. Vou deixá-la aqui no centro. Basicamente aqui. E vou ampliar. E aí eu amplio. Coloco na posição. Vem aqui também. Vou ampliar. E jogo para o lado. Faço isso. E aí está o peixinho. Olha só que legal. E como foi fácil, né? Fazer essa vetorização. Cara, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve aí no canal. Porque nós temos muito conteúdo. Inclusive nós temos uma playlist exclusiva para vetorização. Essa é a oportunidade de você aprender cada vez mais. Então se inscreva aí no canal. Aproveita. Deixe o seu comentário. Dizendo o que você achou desse vídeo. Comenta outros vídeos. Compartilha também esse vídeo com seus amigos. E no mais. Só quero agradecer pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho para vocês. Espero de fato que vocês tenham gostado. E nos vemos aí no próximo vídeo.